Música 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 Ipuniziko homo Ipunomu amu ye kata hui na sose munga di jitira Amu ye murumu Ipuniziko homo Unarizewa seralimu na manatinala nubu ye Ipuniziko homo Ipunomu amu ye kata hui na sose munga di jitira Amu ye murumu Ipuniziko homo Ipunomu amu ye kata hui na sose munga di jitira Ipuniziko homo Ipunomu amu ye kata hui na sose munga di jitira Amu ye murumu Ipuniziko homo Ipunomu amu ye kata hui na sose munga di jitira Amukudomu amu ye kata hui na sose munga di jitira Amukudomu amu ye kata hui na sose munga di jitira Zanique é bom assim, Zanique é tudo Zanique é o que você quer fazer, Zanique é O que você quer fazer, Zanique é tudo Zanique é o que você quer fazer, Zanique é O que você quer fazer, Zanique é tudo Zanique é tudo, Zanique é tudo Zanique é tudo, Zanique é tudo Zanique é tudo, Zanique é tudo Zanique é bom assim, Zanique é tudo Zanique é tudo, Zanique é tudo Zanide 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 Música 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 Tô lhe me lhe me lhe môma bô, tô lhe me lhe môma bô, Tô simbano tetele pahatua, Tô simbano pahatua, Tuna pahatua. Tô lhe me lhe môma bô, Tô lhe me lhe môma bô, Tô simbano pahatua, Tuna pahatua, Tuna pahatua. Tô lhe me lhe môma bô, Tô lhe me lhe môma bô, Tuna pahatua, Tuna pahatua, Tuna pahatua. Tô lhe me lhe môma bô, Tuna pahatua, Tuna pahatua, Tuna pahatua, Tuna pahatua, Tuna pahatua. A CIDADE NO BRASIL 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 Mulemo wapurungu kumama, mulemo wapurungu kumama Tipo, passipano, passipano tetelebo ahato 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 Tipo, 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 passipano tetelebo ahato Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Maria Mãe, Mãe Maria Mãe, Mãe Maria Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe Maria 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 Amém 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 Mua na tida lisa atutose Mua na tuma kuma sose Baja ala kafa lejito Usanezana tujimwa kichope Mua sose si sisi sani walite Uta madame kuma tuta wisose Mua sose si sisi sani walite Uta madame kuma tuta wisose Música Música Umasati watawi mene, nungu atakuna kuteko mwaya wawo Umasati watawi mene, nungu atakuna kuteko mwaya wawo Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.